Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Marie da família Zaca e hoje eu vou fazer para vocês esse caldo verde, essa sopa deliciosa, tá gente? Vamos aos ingredientes então dessa receita, gente? Mas antes disso, gente, não se esqueça, se inscreva no canal, dá um like e ativa o sininho, tá bom? Vamos lá então! Então pessoal, aqui estão os ingredientes dessa receita Olha aqui, ó, aqui tem mais ou menos, mais ou menos não, tem 12 batatas desse tamanho aqui mais ou menos, olha Já está descascada e deixei na água para ir lá não ressecar Aqui eu tenho 5 folhas de couve, olha, já está lavada e depois eu vou cortar aqui para vocês verem como eu vou cortar, tá? Aqui tem um gomo de linguiça calabresa, eu cortei assim ao meio e depois fatiei, tá? Aqui eu tenho um tomate picado, tem uma cebola picada, uma cebola pequena, o tomate também é pequeno E aqui, gente, eu tenho dois dentes de alho amassado Não sei se eu vou usar os dois dentes, tá? Na hora que eu for ver ali e for fritar, eu falo para vocês Então vamos lá, ó Eu vou usar essa panela de pressão elétrica Mas pode fazer do mesmo jeitinho na panela comum, tá? Vou ligar primeiro aqui Pronto Primeiro eu vou fritar os ingredientes aqui Olha, eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa Bem cheia, tá? De azeite Ó, pronto Aqui eu vou colocar primeiro a linguiça E vou dar uma leve fritada, uma leve selada aqui nessa linguiça Olha aqui, gente, tá dando uma fritadinha Assim que der uma leve fritada, já vamos colocar o alho Vou colocar um dente grande, tá? Ó Dá uma mexida E vou colocar a cebola Deixa eu dar uma leve amolecida aqui na cebola Aí eu coloco o tomate Aqui E vou deixar aqui fritando até o tomate dar uma derretidinha, tá? Olha, enquanto eu tô fritando aqui a linguiça, os temperos Eu coloquei um pouco de água para esquentar Para colocar nessa sopa, tá? É que a água quente vai acelerar um pouquinho Olha, já fritou Agora eu vou colocar as batatas inteiras assim mesmo, tá? Não tem problema Porque na hora de tirar para amassar Vai ser melhor assim Se picar vai ficar ruim Eu coloquei a água quente já Agora eu vou colocar sal A gosto Olha aqui, gente, ó A água eu coloquei até cobrir as batatas, tá? Coloquei sal Agora eu vou colocar a dinomoto Quem quiser colocar a pimenta do reino aqui, gente Seja à vontade, tá? Agora eu vou fechar a panela Assim que começar a espirrar a panela Vocês deixam 20 minutos De 20 a 25 minutos Tá bom? Pronto Enquanto a gente aguarda o tempo aqui da panela de pressão Eu vou cortar as folhas de couro para vocês verem, tá? Eu gosto de tirar essa parte dura aqui, ó Não gosto de colocar não Então eu faço isso aqui, ó Tirei E a folha, para ela não ficar Aquela folhona grande Desagradável na hora que a gente pega para tomar a sopa Vocês façam isso, ó Cortam a folha aqui Tá vendo, ó Ao invés de enrolar, fazer pequenininho Fazer redondo, quer dizer, comprido Deixa cortado desse pequeno E aí vocês vêm aqui, ó E cortam de assim, ó Aí vai dar umas Não fala? Não vai dar aquelas tiras longas, né, bem? Vai dar umas tiras curtinhas, ó Fininho e curtinho Isso Aí não vai incomodar na hora que vocês forem tomar a sopa Fica curtinha E daí não fica desagradável na hora de tomar a sopa Aqui, ó Tira aqui Tirou a parte dura Olha, a folha já ficou dividida no meio, né? Normal Aí isso vocês cortam de novo aqui, ó Aí é isso aqui, ó Aí eu vou cortar de assim, ó Pronto, olha Já cortei toda a couve Agora eu vou deixar reservado aqui numa vasilha Ó Que eu vou usar ele só por último, né, bem? Isso Então tá, gente Daqui a pouco eu mostro pra vocês Pronto, gente, olha Já cozidou 25 minutos Agora eu vou tirar as batatas que já estão cozidas aqui, olha Vou colocar tudo na bacia aqui, ó Tá vendo por que eu deixei inteira? Porque na hora de pegar Fica mais fácil Olha aqui, ó Tirei as batatas já cozidas O que eu faço agora? Vou amassar elas Nessa hora aqui, que o que fica diferente de outras sopas de caldo verde que a turma faz É que a turma bate no liquidificador, né, bem? Essa batata Isso Aí A textura A consistência E até o sabor Fica bem diferente, tá? Quem me ensinou essa receita dessa sopa de caldo verde foi uma senhora portuguesa mesmo Ela falou É desse jeito que eu faço Aí eu aprendi com ela Tá? Porque daí, ó Poderia bater no liquidificador, mas não vou bater Eu vou amassar como se fosse um purê Bem amassadinho, olha E você vê que ficou bem cozidinho Ficou 25 minutos na pressão Aí tem gente que vai falar Ah, então por que não cozinhou a batata separado? Amassou Porque, gente, eu cozinhando assim Eu já tô cozinhando com a batata tá temperada Então ela fica mais saborosa Tá? Pronto, amassou direitinho Agora o que a gente faz? Volta ele pra panela Olha onde tá o caldo Dá pra mostrar aqui, bem? Dá Tá vendo? Olha, aqui ficou só a linguiça e a cebola, os temperos que eu coloquei Então agora eu volto Com essas batatas amassadas aqui Nossa, tá quente, hein? Cuidado aí Tá bem quente Tá vendo? É só isso Aí vou misturar depois Agora eu misturo bem aqui, olha Dá uma olhada, ó Aproveita pra dar uma amassadinha aqui No que sobrou aqui, né, bem? De pelotinha Ó Tá vendo? Mas também não tem problema ficar as pelotinhas Não, porque é batata, né, gente? É batata cozida, gostosa Ó Mas tá vendo que diferença que dá na textura Quando bate no liquidificador? É gostoso também Bater no liquidificador, gente Só que, olha Vocês vão fazer assim Vocês vão ver Que é bem diferente o sabor, tá? Olha, misturou bem Esqueci Vamos provar primeiro Como tá de sal, né, bem? Hum, tá ótimo Aquela Couve que a gente deixou picado Agora é a hora de colocar, ó Vamos ver se eu vou colocar tudo Ou vai ser muito O que que você acha, Bem? Põe mais? Tá bom, ó Só põe mais um Você acha que tá bom? Então pronto, olha Agora é só esquentar um pouquinho E já tá pronto, tá? Olha aqui, gente, como ficou Ficou bonito, né, ó Esse é o caldo verde Que uma senhora portuguesa me ensinou a fazer E é uma delícia Agora eu vou empratar E já mostro pra vocês, tá? Então vamos colocar aqui no prato Olha, pessoal Já tá aqui, ó Olha que bonita que tá Tá vendo? Olha como que a batata fica Olha Fica deliciosa Vou provar então agora Tá bem quente Nossa senhora Ficou tão bom É tão bom Tão bom ou tão quente Que você tá sofrendo? Não, tá quente Mas tá muito bom Gente, façam aí Que vocês não vão se arrepender, tá? Façam desse jeito Vocês vão ver que a textura Fica excelente Vocês podem também bater no liquidificador Mas tenta fazer desse jeito que eu fiz Vocês vão ver que é outro sabor É outra textura E fica maravilhosa Olha, gente O meu ficou muito bom O de vocês com certeza Vai ficar melhor ainda Façam aí, tá, gente? Por hoje é só Até a próxima Tchau, gente Até